Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, meu nome é Felipe da Avanço e hoje eu tô aqui nesse sobrado espetacular, hoje não é qualquer vídeo, hoje é um imóvel totalmente diferenciado um sobrado, que eu já vou deixar um spoiler aqui pra vocês, que ele tem uma vista pra mata, ele faz fundo pra mata então é a coisa mais linda, a parte da piscina, na verdade todos os detalhes que vocês vão acompanhar comigo são muito bonitos, então fiquem comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender hoje eu tô aqui no condomínio Vila dos Pinheiros, é um condomínio de altíssimo padrão aqui na cidade de Indaiatuba um condomínio novo, as primeiras casas estão ficando prontas agora, e essa daqui acabou de ficar pronta então a casa tá toda decorada, a casa é novinha, então fiquem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês desse sobrado maravilhoso, são 5 suítes, 4 na parte de cima, 1 na parte de baixo são 571 metros de terreno, 410 metros de área construída e eu vou deixar todos os detalhes dessa casa aqui na descrição do vídeo se você tiver qualquer dúvida, quiser marcar uma visita comigo, pode me chamar no meu número aqui no WhatsApp que vai ser um prazer trazer você aqui pra conhecer esse imóvel pessoalmente se você sabe de alguém que procura um imóvel nesse perfil, manda esse vídeo pra essa pessoa que eu tenho certeza que vai atender muito bem essa casa então, aqui logo na fachada, como vocês podem perceber, a fachada tá muito imponente nós temos corredor dos dois lados, então nós temos essa entrada aqui temos aquele corredor do outro lado, que eu vou mostrar lá da parte de dentro também a parte do paisagismo é um show, tá muito bonito, paisagismo muito caprichado também a parte de iluminação da casa também, a casa à noite ela fica muito bem iluminada aqui vocês conseguem perceber trilhos de LED já na garagem aqui nós temos uma garagem também coberta pra três veículos mais três veículos aqui nessa parte descoberta aqui também nós temos uma dispensa ali, um quartinho de bagunça que dá pra guardar alguns materiais, se tiver bicicleta, dá pra guardar é muito útil, paisagismo aqui do lado também tá muito bonito a fachada, como eu falei pra vocês, ela tá bem imponente aqui nós temos uma pele de vidro bem grande traz uma iluminação natural bem bacana pro imóvel e falando em iluminação natural, vocês vão ver lá da parte de dentro também como a casa ela é bem clara, ela é bem iluminada hoje não tá um dia de muito sol aqui na cidade de Indatuba mas mesmo assim vocês vão conseguir perceber a quantidade de iluminação que entra na casa tudo por conta de uma janela ali que eu vou mostrar pra vocês então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos aqui é uma porta pivotante bem grande, já com a fechadura digital deixa eu encostar a porta aqui pra não bater que uma porta dessa daqui não é barata né então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos novamente nós estamos aqui no living principal da casa aqui é a sua sala de estar com a sua sala de jantar como eu falei pra vocês, essa casa ela foi imobiliada tudo aqui é muito novo, foi uma arquiteta que fez esse projeto aqui de decoração, então é muito bom gosto tudo muito bonito esse living bem integrado e o que eu comentei com vocês da iluminação natural, olha a quantidade de luz que entra tá muito bonito, eu vou chegar mais próximo ali mas antes eu quero mostrar pra vocês aqui aqui ó, do nosso lado esquerdo, lembra que eu comentei lá no começo do vídeo que são cinco suítes e uma na parte de baixo essa daqui é a suíte da parte de baixo e essa daqui, ela tem ela pode ser transformada também em um escritório então se você precisar de um home office se você trabalha em casa aqui ó, tem uma parede pra você fazer uma estação de trabalho já com ar-condicionado a casa inteira já tá toda aclimatizada tudo com ar-condicionado da Daikin que é uma ótima marca só que se você não precisar também de um escritório precisar de uma suíte na parte de baixo já tem o guarda-roupa aqui se você fizer com o escritório dá pra utilizar esse guarda-roupa aqui pra guardar documentos pra guardar as coisas os materiais de trabalho mesmo mas ficou uma suíte bem espaçosa essa daqui ó uma janela automatizada bem grande essa janela automatizada é aquela que tava escondida atrás do brise lá da fachada então ficou bem privativa e aqui nós temos um banheiro completo pra atender ou o escritório ou o banheiro da suíte já com nicho já com espelho vocês vão perceber durante o vídeo que a casa já tá toda bem completa bem mobiliada o que tá faltando aqui é cama e a roupa o resto já tem tudo aqui na casa então se você procura um imóvel nesse perfil bem completo aqui é o lugar pra você essa daqui é a porta que dá acesso pra garagem então se chegar um dia com compra ou tiver chovendo a garagem coberta você entra por aqui não precisa entrar ali pela porta principal aqui embaixo da escada você consegue fazer uma adega consegue fazer bastante coisa aqui de decoração também a arquiteta ela não fez tudo de decoração pra justamente a pessoa que comprar essa casa conseguir deixar com a cara dela também então já tá decorado mas aqui você consegue também deixar as coisas do seu jeito então sala de estar integrada aqui com a sala de jantar uma mesa bem grande aqui ó pra oito cadeiras bem confortáveis olha que espaço bacana que mesa linda também as cortinas são todas automatizadas então aqui tem o controle remoto é só apertar o botão e elas abrem e elas fecham então tá tudo automatizado a casa ela também tá toda preparada pra receber aquela automação e aqui nós temos o lavabo pra atender toda essa parte aqui de sala de estar e sala de jantar tá então aqui um lavabo bem bonito olha essa pedra que coisa mais linda é uma pedra onyx aqui ó muito bonita então um lavabo bem caprichado aqui ó é tudo deixa eu chegar bem pertinho aqui é tudo papel de parede tá então completo aqui com papel de parede já com espelho já com essa pedra deixa eu mostrar mais de pertinho essa pedra que ela é muito bonita olha isso pedra realmente chama muita atenção então aqui um lavabo uma posição bem estratégica aqui da casa e aqui de frente pro lavabo nós temos a sala de tv deixa eu mostrar aqui pra vocês deixei fechado aqui pra vocês conseguirem perceber quanto ela fica privativa então é realmente uma sala de tv você consegue fechar aqui já está com o ar-condicionado também como eu falei pra vocês já tá com o painel aqui aqui espaço pra você colocar uma televisão gigantesca que é o que merece esse sofá aqui o proprietário pediu pra avisar que ele veio errado então vai ser trocado vai ser da mesma cor mas o sofá ele vai vir dessa parede até o final então vai ser um sofá maior ainda tá bem confortável aquele sofá que deita pra você realmente assistir a sua tv sua série uma sala bem tranquila aqui e bem íntima mesmo muito bacana agora eu vou mostrar pra vocês a parte da cozinha e a parte da área gourmet toda a parte externa um spoilerzinho lá da piscina que eu comentei o condomínio Vila dos Pinheiros é um condomínio muito bonito é um condomínio que tá sendo muito procurado aqui na cidade de Indaiatuba e esse lote aqui dentro do condomínio foi uma escolha muito bacana porque ele faz o fundo pra mata ali que eu já vou mostrar pra vocês aqui nós temos a cozinha a cozinha já tá completa também já tá com geladeira com a torre quente ali forno micro-ondas cooktop com a coifa tá faltando só chegar a lava-louças mas ela vai vir também com a lava-louça completa em armários olha a quantidade de armários que nós temos aqui tá bastante coisa a bancada aqui tá muito bonita também nós temos mais armários aqui na ilha também essa pedra é muito bonita deixa eu chegar bem de pertinho muito bonita a escolha dessa pedra também iluminação em LED aqui na parte de baixo e aqui nós temos esse corredor que é o corredor lateral que eu falei pra vocês que eu ia mostrar eu já vou aproveitar que eu tô aqui pra mostrar esse corredor lateral então aqui nós temos o acesso do corredor aqui nós temos o proprietário fez uma horta pra você que gosta tem uma horta e esse corredor aqui é o que dá acesso também lá pra piscina aqui nós temos a lavanderia ficou aqui nessa parte do corredor externo então a lavanderia também já tá completa com armários aqui tá o espaço pra colocar a máquina de lavar aqui então tem mais armário desse lado também aqui na lavanderia então ela ficou fechadinha dá pra fechar aqui e ela fica totalmente privativa o espaço aqui da lavanderia certo então voltando aqui pra parte da cozinha nós temos mais essa parte aqui se você quiser fazer algo um cantinho do café aqui colocar uma máquina de café dá pra fazer essa decoração também que fica bem bonita nós temos toda essa decoração aérea aqui que é algo que tá super na moda também e que eu acho que fica muito bonito vale muito a pena uma coisa que chama bastante atenção nessa casa aqui também é a planta a planta da casa é muito boa porque ao mesmo tempo aqui nós estamos na cozinha ao mesmo tempo que a cozinha tá integrada se você quiser fechar ela com essa porta que tiver fazendo alguma fritura alguma coisa você consegue fechar essa porta e deixar ela separada do restante da casa se você quiser deixar ela integrada do jeito que tá olha isso bem fácil acesso da cozinha você já está na mesa de jantar então pra servir as pessoas aqui na mesa de jantar também tá muito fácil o pé direito da casa é muito alto tem um ar-condicionado também pra atender toda essa parte da sala aqui já com esse lustre bem bonito lá na parte de cima estão as quatro suítes que eu já vou mostrar pra vocês também e falando aqui da planta também a cozinha já está integrada com a área gourmet então aqui nós estamos de frente para a área gourmet e também se você quiser fazer o fechamento aqui você consegue fazer deixar a área gourmet totalmente separada se estiver fazendo churrasco tá em área gourmet é um espetáculo né muito grande área gourmet super espaçosa com bastante iluminação olha isso esses pendentes estão bem bonitos iluminação em LED ali também aqui ele já entrega com a geladeira também pra área gourmet aqui nós temos um espaço bem grande de bancada aqui na ilha também nós temos mais armários olha o tamanho dessa ilha então aqui pra você tá com churrasqueiro batendo aquele papo você coloca umas banquetas aqui desse lado dá pra colocar já tem os pendentes pra bater o papo com churrasqueiro aqui tem um espaço pra colocar uma mesa também aqui uma parede ele deixou pra colocar uma televisão pra assistir aquele futebolzinho aqui na área gourmet churrasqueira a carvão bem bonita também já com esses dois vidros aqui nas laterais super moderna aqui nós temos essa esse ponto de iluminação também que dá pro corredor ali lateral uma área gourmet bem completa já com ar condicionado aqui também da marca Daikin e a área gourmet ela pode ser totalmente fechada eu deixei ela toda aberta aqui pra vocês poderem ter uma noção do tamanho pra vocês poderem entenderem como que funciona no dia a dia e aqui tem um espaço bem legal esse espaço aqui é o espaço deixa eu mostrar pra vocês é o que eu comentei lá da iluminação natural olha isso que coisa linda e se quiser fazer um fechamento também colocar um pergolado aqui também você consegue colocar ganhar mais espaço aqui nessa área ou se quiser colocar aqueles móveis de área externa mesmo aqueles móveis que pode molhar aquele sofá que pode molhar aquela mesa também fica bem legal olha isso é um ponto muito bacana se quiser fazer um fireplace aqui também você consegue um lugar pra conversar pra reunir os amigos olha a vista que nós temos aqui da área gourmet já que eu tô aqui próximo eu quero aproveitar também pra mostrar pra vocês o outro corredor lateral que eu falei lá no começo do vídeo que tinha então aqui o outro corredor lateral já completo aqui com bastante paisagismo também bastante iluminação tem esses caminhos aqui também pra você entrar não precisar pisar na grama aqui ó mais iluminação mais esquadria olha isso a quantidade de vidros que tem na casa é muito boa a casa é muito bonita aqui ele plantou um pé de jabuticaba que ainda não pegou porque foi plantado recentemente mas a hora que der essa jabuticaba aí também vai ficar a coisa mais linda e aqui nós temos todo esse espaço aqui de piscina e de quintal pra você que tem cachorro que tem pet também é uma casa com bastante grama bastante espaço pro cachorro correr muito bacana aqui não podia faltar um banheiro pra atender essa área gourmet então quem tiver aqui no churrasco ó e é um banheiro completo quem tiver aqui no churrasco já consegue usar esse banheiro já consegue tomar banho aqui nesse banheiro não precisa entrar molhado na casa então isso não pode faltar em área gourmet muito bacana e a piscina já tá bem próxima aqui também né a piscina tem essa vista aqui que é o que eu comentei com vocês lá no começo do vídeo é um imóvel totalmente exclusivo aqui dentro do condomínio a escolha do lote foi muito bem feita então uma piscina bem grande aqui ó tem uma prainha que ela vem seguindo aqui ó então deixa eu mostrar desse ângulo aqui pra vocês conseguirem ver melhor pontos de hidromassagem aqui pra você sentar e dar aquela relaxada olha o tamanho da prainha ela vem acompanhando toda a extensão aqui da piscina a piscina com um tamanho bem bacana se você gosta de dar uma nadada dar umas braçadas aqui você consegue uma piscina grande e deixa eu aproveitar e mostrar aqui também a visão que nós temos toda essa parte aqui isso aqui não é lote tá é a parte de dentro do condomínio vocês conseguem perceber aqui ó que o muro do condomínio ele vem cercando aqui então nós estamos é uma parte de dentro do condomínio que mais pra frente pode ser que o condomínio faça alguma coisa tá utilize isso aqui é deixa um pouco mais bonito né corte essa grama plante alguma grama aqui enfim pode ser que o condomínio faça alguma coisa mas é uma área que não vai ser construída casa nenhuma então essa vista aqui vai ser pra sempre tua a vista dos pinheiros né nós estamos na Vila dos Pinheiros e aqui essa casa tem a vista dos pinheiros então é um imóvel totalmente diferenciado como eu falei pra vocês o paisagismo aqui é bem caprichado também é bem bonito como se já não bastasse essa vista que nós temos de toda essa área verde foi plantado aqui também ó esses paisagismos que vão ficar ainda mais bonitos foram plantados recentemente então eles ainda vão crescer e vão ficar ainda mais bonitos a casa tá precisando de um dono e esse dono eu espero que seja você que esteja vendo esse vídeo essa casa merece merece um dono cuidadoso porque a casa realmente é muito diferenciada agora eu vou mostrar pra vocês as quatro suítes lá da parte de cima eu acho que essa parte de baixo aqui eu já consegui mostrar todos os detalhes se tiver faltando alguma coisa aí vocês coloquem aí nos comentários que eu vou responder todos então vamos lá pra parte íntima do imóvel pras quatro suítes lá de cima e olha como eu falei pra vocês aquela hora a planta é muito funcional muito prática a casa é grande mas ao mesmo tempo você consegue fazer tudo muito rápido aqui então eu gostei bastante achei isso um ponto bem positivo a escada aqui também eu achei bem legal bem interessante o jeito que ele fez a escada aqui otimizou o espaço ela não ocupou muito espaço então ficou bem legal além de tudo a escada é muito bonita com essas pinças aqui em alumínio guarda corpo em vidro a vista que nós temos aqui é bem grande como se já não bastasse lá aquela claridade natural aqui também tem nessa pele de vidro aqui da escada então vamos lá as janelas aqui as cortinas desculpa as cortinas também são automatizadas aqui desse lado tá não são só daquele lado que eu já mostrei pra vocês outro detalhe legal que eu gostei que ele fez toda essa parte de cima aqui é um piso vinílico de altíssima qualidade então nessas quatro suítes aqui é tudo piso vinílico nós temos mais um ar-condicionado aqui e o outro ar-condicionado aqui pra dar conta de climatizar todo esse ambiente aqui deixa eu mostrar a vista que nós temos aqui também da parte de cima lá da parte de baixo olha isso que coisa linda a vista que nós temos da suíte principal ali pros pinheiros também é algo que chama muita atenção é algo muito bacana aqui a segunda suíte a primeira suíte aqui da parte de cima então é uma suíte também já com ar-condicionado com tamanho bem bacana e aqui é o que eu falei pra vocês aquela hora só tá faltando a cama mesmo porque em todas as suítes vocês vão perceber que já tem até o guarda-roupa aqui o espaço pra colocar a televisão aqui um guarda-roupa bem grande olha isso bastante armário e esse aqui a janela também é automatizada a janela também tem a tela mosqueteira isso é muito importante aqui vocês conseguem perceber o brise da fachada então ele vem acompanhando desde lá de baixo até aqui a parte de cima e ele é um brise fixo então isso aí ele não é aquele brise móvel ele fica aí parado então traz bastante privacidade aqui pra casa percebe a casa é muito bem construída ele pensa em todos os detalhes aqui ó nessa paredezinha ele colocou mais um ponto de iluminação olha que bacana também aqui abaixou aqui a tela mosqueteira abaixa soltou ela sobe então aqui todos os materiais tudo de esquadria de espelha de pedra mármore aqui é tudo de altíssima qualidade é o que essa casa realmente merece aqui um banheiro bem grande também pra atender essa segunda suíte né a primeira suíte aqui da parte de cima banheiro bem espaçoso já com a ducha ali já com o lixo um espelho bem grande aqui também aqui uma pia esculpida vaso tudo da roca monobloco tudo de altíssima qualidade as portas também ó é algo que chama bastante atenção o batente das portas todos mais altos aqui na porta ele faz esse acabamento também ó um boss e re aqui na porta que fica bem bonito também chama bastante atenção vou mostrar lá da suíte master que a porta tá fechada eu vou mostrar um pouco mais desse detalhe da porta então aqui logo de frente nós temos a terceira suíte um espaço bem bacana também essa terceira suíte essa e a outra que eu mostrei anteriormente são viradas pra frente da casa olha a quantidade que nós temos aqui também de armário bastante armário bastante iluminação indireta aqui também esses spots aqui ele deixou um espaço bem grande aqui de cortineiro também se você quiser colocar uma cortina tem esse espaço já com ar-condicionado também da Daikin e aqui o espaço pra colocar roupa roupa não pra colocar cama pra colocar uma parede de televisão fazer um painel enfim um espaço muito bom aqui de quarto também olha o tamanho do guarda-roupa bastante espaço também de guarda-roupa e o banheiro eu gosto que ele faz cada banheiro com um revestimento diferente então aqui você consegue escolher qual que é o revestimento que você mais gosta cada filho aqui se você tiver uma família grande cada filho ou cada pessoa pode escolher aqui o revestimento que gosta mais e ficar com esse quarto pra você vamos lá que a casa é bem grande o vídeo vai ficar bem grande mas não tem problema essa casa merece muito algo que chama atenção aqui também ele fez esse espaço aqui de dispensa como se fosse uma dispensa só que na parte de cima pra que? pra você guardar roupa de cama pra você guardar as suas coisas aqui como se já não tivesse bastante corredor bastante espaço de guardar roupa aqui ele utilizou esse espaço pra colocar uma dispensa então é algo super aproveitável se você quiser deixar alguma outra coisa aqui também você consegue deixar ficou essa dispensa aqui no meio dessas duas suítes aqui do nosso lado direito nós temos a quarta suíte a terceira suíte aqui da parte de cima essa suíte ela fica virada pro corredor lateral então aqui nós temos essa janela automatizada também e o espaço dela aqui é muito bom essa é a única que não tem armário ela ficou um pouco menor que as outras então essa daqui não tem armário mas por que não tem armário porque ela tem um closet ali eu vou mostrar pra vocês ele já entregou ela com o closet sobrou esse espaço aqui ele já aproveitou pra fazer de closet é o que eu falei naquela hora a planta da casa é muito boa é muito bem utilizada aproveita realmente todos os espaços da casa e aqui o revestimento também um pouquinho mais escuro que aquele outro mas também muito bonito o box também até quase até o teto um pouco mais alto que o convencional é um padrão bem legal de construção aqui a gente não vê trinca a gente não vê rachadura a gente não vê nada a casa é muito bem construída mesmo nós temos essa vista aqui também toda pra lá olha que bacana e aqui nós temos essa área de luz aqui se quiser fazer um fechamento ali também você consegue fazer mas é uma área de luz se quiser fazer paisagismo aqui também vai ficar muito bonito colocar alguns vasos aqui fazer uma parede de paisagismo também vale super a pena e aqui é a suíte master eu deixei a porta fechada aqui pra mostrar pra vocês o detalhe que eu falei aquela hora do batente até um pouco mais alto que o convencional e esses boas e reis aqui que ele faz fica muito bonito então vamos lá logo na entrada aqui da suíte master nós já entramos pelo closet então aqui nós temos armário dos dois lados bastante armário nós temos um dois três quatro quatro armários aqui desse lado e mais quatro desse lado aqui deixa eu fechar a porta pra mostrar que tem até atrás da porta aqui ó nós temos mais armário aqui também já com esse trilho aqui de iluminação então ficou um espaço muito bom aqui de closet dá pra guardar realmente muita roupa aqui a parede inteira já tá de móveis planejados só tá faltando a televisão pra instalar ali fazer colocar alguns itens de decoração ali também aqui o espaço da cama não preciso nem falar que cabe uma cama king ou cabe uma cama queen cabe tranquilamente já com ar-condicionado ali também e o banheiro a sala de banho né que eu vou chamar porque ficou bem espaçosa ficou muito grande já com o espelho bem grande também aqui são duas cubas né um chuveiro e uma banheira de imersão olha que coisa linda essa banheira já com o mesmo detalhe ali ó no nicho com a mesma pedra que foi utilizada ali no nicho também e essa mesma pedra eu vou mostrar bem de perto porque ela é bem bonita essa pedra então a mesma pedra foi utilizada ali também então uma sala de banho muito bonita que chama muita atenção já com os móveis planejados aqui também na parte de baixo enfim é um banheiro muito bonito mesmo e agora para finalizar o vídeo que eu falei para vocês a casa é muito boa e a suíte master chama muita atenção aliás a casa inteira chama muita atenção mas a vista que nós temos aqui da suíte master vale muito a pena então aqui nós temos uma porta balcão bem grande toda automatizada também já com a tela mosqueteira aqui também e aqui nós temos esse espaço aqui para você olhar toda a sua piscina e todo toda essa área verde aqui toda a vista dos pinheiros olha isso que coisa mais linda então é isso pessoal esperam que tenham gostado do vídeo esperam que tenham gostado da casa como eu falei deixa aqui nos comentários o que vocês acharam manda esse vídeo para a pessoa falar olha isso que casa mais linda é a casa dos meus sonhos ou se você conhece alguém que esteja procurando um imóvel nesse perfil manda para essa pessoa que o objetivo desse vídeo é chegar na pessoa certa que vai comprar esse imóvel e vai ser muito feliz aqui no melhor condomínio da cidade de Indaiatuba um condomínio novinho uma área de lazer completa o melhor condomínio da cidade de Indaiatuba na melhor cidade do Brasil que é Indaiatuba então é isso pessoal muito obrigado a todos que assistiram e até o próximo vídeo e aí